Uma das grandes forças do continente, o Brasil tem um excelente histórico em pan-americanos. Foram diversos momentos marcantes, mas cinco deles merecem destaque. O primeiro grande feito brasileiro aconteceu em 1975 na cidade do México. Na ocasião, João do Pulo brilhou no salto triplo ao estabelecer um recorde mundial com 17,89 metros. Mas a marca era 45 centímetros superior à anterior. O feito foi tão impressionante que somente 10 anos depois é que a marca foi superada pelo americano Willi Banks, que alcançou 17,97. Nas quadras, o Brasil também já fez bonito no basquete em pan-americanos. Uma das principais lembranças quando se fala do evento é a edição de Indianapolis em 1987. Na ocasião, o Brasil enfrentava os Estados Unidos, que são as maiores potências do basquete. A equipe comandada por Oscar Schmidt e Marcel chegou a ir para um intervalo perdendo por 68 a 54. Mas conseguiram uma virada impressionante, ficando com o ouro pelo placar de 120 a 115. Essa foi a primeira vez que os norte-americanos perderam uma partida de basquete jogando em casa. Quando se fala em basquete e pan-americanos, também se lembra do ouro do feminino na edição de 1991 em Havana. A seleção reunia estrelas como Paula, Hortência e Janete, base que seria campeão mundial em 1994. Só que naquele pan de 91, além de derrotar nos Estados Unidos, a seleção de basquete brasileira conquistou um ouro, dominando a anfitriã Cuba, calando o ginásio em Havana e impressionando o Fidel Castro. A vitória ocorreu por 97 a 76, portanto sem dar chances para os adversários. O Brasil também teve emoção no tênis. Por mais que Guga seja o nome mais lembrado na modalidade, Fernando Meligine foi quem fez história em um pan-americano. Em 2003, Meligine anunciou que a edição de Santo Domingo seria a sua última competição oficial na carreira. E seu último ato foi histórico. Ele chegou à final pelo boro, brilhante do chileno Marcelo Rios, que já havia sido o número 1 do mundo. Meligine já tinha enfrentado Rios 5 vezes na carreira e perdido todas. Porém, em Santo Domingo, o brasileiro fez história e ganhou por 2 sets a 1, com detalhe que os 2 sets que venceu foram no tie-break. Outro momento histórico do Brasil em pan-americanos foi mais recentemente, em 2019. Isso porque a seleção brasileira feminina de handball conquistou o ouro na modalidade pela sexta vez seguida. Portanto, demonstram um domínio impressionante na modalidade, com 35 jogos seguidos de invencibilidade.